A Secretaria de Saúde de Votorantim iniciou um levantamento da população canina para combater possíveis casos de leishmaniose canina. É uma palavra difícil, mas realmente ela está aí e a gente tem que tomar cuidado. Nós vamos ao vivo até a cidade para conferir maiores detalhes sobre essa medida e também sobre essa doença. A repórter Amanda Campos está ao vivo com a gente com as informações. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Isso mesmo, o Votorantim registrou entre janeiro e abril cinco casos da doença na cidade. Quatro em cães e um em um homem adulto. Todos eles estão medicados e os casos estão sendo acompanhados de perto pela Secretaria da Saúde. E as informações que a gente tem por enquanto é que 450 cães já foram cadastrados e tiveram aí o sangue tirado para exame. São cães, na verdade, que moram em casa, cães de família. Os cães de rua vão aí para uma próxima etapa dessa campanha para serem aí examinados por veterinários, enfim. Essa doença é transmitida por meio do mosquito palha. Então a fêmea acaba picando o cão, coloca o parasita no cão. Aí outro mosquito vem, pica esse cão, acaba picando também o homem e aí a doença é transmitida. Para explicar melhor isso para a gente, eu estou aqui ao lado do Pedro Borges. Ele é diretor do Departamento de Vigilância em Saúde. Doutor, quais os sintomas, então, da leishmaniose visceral canina? Boa tarde. Boa tarde. A princípio, o cão vai ficando um pouco mais parado nas suas movimentações, emagrece normalmente, fica com sintomas compatíveis com o quadro infeccioso, começa a ter perda de pelo, tem umas feridinhas, umas úlceras na ponta da orelha, tem feridas próximas do nariz, começa a ter, então, uma diminuição da sua capacidade, da sua dinâmica, da anemia, da infecção secundária, dá comprometimento interno de vísceras internas e, dependendo da situação, vai emagrecendo e chega até ao óbito. E aí, para o homem, como é que a gente identifica os sintomas da doença? Normalmente, ele começa com febre de origem indeterminada, permanece essa febre por um período prolongado, normalmente também dá um quadro de anemia, dá a dinamia, a pessoa fica fraca, vai emagrecendo também e, dependendo da sintomatologia, começa a ter dor abdominal, aumento de volume do abdome, presença principalmente de baço e fígado aumentados e, com isso, tem um comprometimento de medula óssea, fígado, baço e também o sistema imunológico que cai e ele, então, desenvolve infecções secundárias e também pode ir a óbito. Como evitar a contaminação, doutor? O que a gente pode fazer para ajudar a secretaria? A prevenção é única, é evitar a presença do mosquito, transmissor da doença, porque a doença não se transmite de cão para cão, nem de cão para homem, nem de homem para cão e assim por diante. Só transmite se tiver a presença do vetor. Tendo o vetor mosquito palha, que é conhecido como lutzomia longe de palpes, ele, então, picando a pessoa, estando infectado e picando a pessoa, vai transmitir a doença. Muito obrigada, doutor Barazal, é bom ficar atento aí, eu volto com você no estúdio. É verdade, mosquito do Aedes, mosquito palha, brincadeira, temos que tomar cuidado com os mosquitos. Obrigado, viu, Amanda?